Mas agora o tu é tu e pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai Essa é a minha direção piranha Sabe que essa é muito outra coisa que era pra amar E no outro dia liga e fala que E no outro dia E no outro dia